Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a análise do MP de São Paulo. MP de São Paulo, esse é o tema da live. Tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A live hoje vai ter três objetivos. Eu pedi para imprimirem a última prova de Direito Penal do MP de São Paulo. A gente lançou o curso intensivo do MP de São Paulo. E aqui estamos nós para bater um papo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Como era de se esperar, saiu o edital do MP de São Paulo. Nós já estávamos esperando, inclusive, nós estávamos esperando esse edital para o fim de fevereiro. E o edital acabou vindo no fim de março. Mais velho, né? Para quem já estava estudando esse um mês a mais aí, foi bom. Porque a pessoa continuou estudando, continuou se dedicando. Eu destaquei alguns pontos do edital. Depois eu vou falar um pouco do curso. E em seguida nós vamos resolver a prova do Ministério Público do Estado de São Paulo. A última prova de Direito Penal. As 15 questões de Direito Penal. Comento, converso, chego à conclusão com vocês. O edital você já sabe, prevê 80 vagas, mais as que surgirem até a publicação do resultado da fase preambular. Depois a gente vai ter a inscrição feita pela internet. Eu vou resumir bem facilmente o edital para você. As inscrições são feitas pela internet, pelo site do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. O valor da inscrição é de R$ 280, exige-se atividade jurídica. O edital, inclusive, especifica o que ele considera atividade jurídica. Inclusive, considerando pós-graduação, desde que a carga horária seja posterior à colação de grau, como atividade jurídica, um ano para a pós-graduação lá do censo, dois anos para o mestrado, três anos para o doutoral. Em relação às matérias do concurso, é previsão de direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, constitucional, ECA, empresarial e comercial. O edital faz essa distinção, que nos lembra da teoria dos atos de comércio, teoria dos atos de empresa. Tutela de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, que envolvam, por exemplo, consumidor, ambiental, etc. Direitos humanos, direito administrativo e direito eleitoral. Baseado nisso, o nosso coordenador compôs o corpo docente, de maneira que em direito penal estaremos eu e Michel Tonô. Em direito processual penal, a professora Lorena Ocampos, vocês conhecem, a Lorena é maravilhosa. Em direito civil, o Aurélio Boulé, que é profundo conhecedor de direito civil e, especialmente, quando o curso é específico. O Aurélio, ele tem o cuidado de tecer detalhes, de anetarles, de verificar exatamente o que foi cobrado e como é a tendência, qual é a tendência, como é o examinador. O Aurélio tem esse preciosismo e ele é realmente fantástico, uma pessoa muito séria, muito boa. Eu gosto bastante dele. Processo civil, meu amigo Jair Lopes, que dispensa apresentações. Constitucional Gustavo Fernandes, também excelente professor, juiz aqui do TJDFT. Em época, a gente colocou o Rodrigo Machado, que é meu amigo, promotor de justiça do MPDFT, que vai fazer o seu mestrado na Espanha e que gravou um módulo com 12 videoaulas sobre os temas que mais são cobrados em direito da criança e do adolescente. Direito empresarial, eu não sei se está o Daniel Carvalho ou o André Santacruz, preciso apenas confirmar, mas os dois são excepcionais. Em difusos, coletivos, individuais, homogêneos, várias pessoas vão estar nesse ponto. O próprio Jair Lopes ministral aqui, o Rafael Rocha vai ministrar ambiental, o João Gabriel vai ministrar direito do consumidor, o João é juiz aqui do TJDFT, foi aprovado no concurso de procurador da República, O Daniel é uma autoridade, o Rafael é uma autoridade em direito administrativo, é procurador federal com a quadra de atuação voltada ao meio ambiente, e o Rafael é também professor do Magis Ouro de Direito Ambiental, ele é maravilhoso em direito ambiental. Direitos Humanos, o Werner Heck, ele que cuidou do Centro de Direitos Humanos na Defensoria Pública no Distrito Federal, é conhecedor da matéria, inclusive ele que brigou para que a matéria fosse inserida, ele brigou muito para que a matéria fosse inserida nos concursos de Defensoria Pública. Hoje a gente vê Direitos Humanos na Defensoria Pública com uma altíssima incidência, o Werner Heck tem um dedo dele aí. Direito Administrativo, provavelmente o Renato Gorelli, que é juiz federal, professor de Direito Administrativo, extremamente didático. Em Direito Eleitoral, meu amigo Bruno Gaspar, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Bruno Gaspar, ele é um notório conhecedor de Direito Eleitoral, a cada dois anos ele roda o país, os TREs, ensinando os juízes eleitorais sobre Direito Eleitoral, ele é professor da Emerge, da Escola da Mastratura do Rio de Janeiro em Direito Eleitoral, professor do MAJ18 em Direito Eleitoral e do MP7 em Direito Eleitoral, ele é maravilhoso. Algumas coisas chamam a atenção, a primeira delas é que a prova não tem data marcada ainda. Eu vi uma publicação em que se pensa que a prova pode ser no dia 23 de junho, então a gente teria aí basicamente três meses até a data da prova. A prova que vem com 100 questões, 5 horas para realizar as questões, as questões são de múltipla escolha. Se você pensar nisso, você tem aí uma prova padrão. Destaque para Direito Penal. 15 questões são de Direito Penal. Eu vou ministrar Direito Penal com a Michelle Tonon, se houver necessidade eu ministro mais aulas até do que as previstas no curso, mas a ideia é que o curso seja suficiente. São 15 questões de Direito Penal, 12 questões de Direito Processual Penal, 10 de Civil, 10 de Processo Civil, 12 de Constitucional, 6 de ECA, 4 de Empresarial, 14 de Fusos Coletivos e Individuais Homogêneos, 10 de Direito Administrativo e 3 de Direito Eleitoral. Basicamente, grosso modo, essa é a prova. O que a gente precisa cumprindo? Nós já estávamos com essa ideia de prova e nós já tínhamos organizado o curso, inclusive em contato direto, o promotor de justiça do Ministério de São Paulo, o professor Rafael Oliveira, que tem um currículo invejável, assim, é impressionante o currículo dele. A gente já conversava com ele, já havia estruturado todo o curso. O que a gente pensou, o curso já está no site, a gente pensou que o aluno precisa começar a estudar amanhã. O edital saiu hoje, na verdade, se ele puder estudar hoje, melhor ainda. Precisa começar a estudar a partir de amanhã. Você tem que acordar cedo amanhã e já tem que começar a estudar. Olha, pela distribuição de questões, Patrícia, eu não vi direito institucional. Só se estiver dentro de cada matéria e aí vai ficar a carta do professor da respectiva disciplina analisar. Previsão da prova do dia 26, 23 do 6, por enquanto. Penso que o aluno tem que começar a estudar a partir de amanhã. A gente tem essa filosofia, quando sai o edital, o sujeito tem que começar a estudar imediatamente. Por isso, o sujeito que se matricular no curso de interciso do Ministério Público vai ser matriculado por 30 dias no curso MP6 Turma 2, que é o curso anterior ao MP7, que está terminando. Qual é o objetivo? Que nesses 30 dias o aluno solucione problemas estruturais. Então, por exemplo, você tem uma especial dificuldade em direito processual penal. Você vai ser matriculado, são 12 questões de processo penal no MP6 Turma 2 amanhã. Você vai assistir as aulas todas da Lorena no curso. Por quê? Para você acabar com esse problema. Da mesma forma em direito constitucional. Da mesma forma em direito administrativo. A ideia é que você, nesses 30 dias, resolva problemas estruturais. Como é que a gente vai diagnosticar isso? De duas formas. Primeiro, quando você se inscrever no curso, você vai receber uma prova do Ministério Público para você fazer, resolver em casa. Uma prova do Ministério Público. Você vai resolver, vai nos enviar a folha de respostas. Com isso, nós saberemos do seu nível atual de conhecimento jurídico. Quão distante você está, ou quão próximo você está do ponto de corte. Essa é a ideia. Você se matricula no curso intensivo do Ministério Público de São Paulo. Você vai receber uma prova do Ministério Público anterior. E um questionário detalhado. Para você explicar como é essa rotina. Quantas horas por dia você tem que estudar. Quantas horas por semana. Se você já passou em uma primeira fase. Se você estuda por lei cegra, por doutrina, por jurisprudência. Em que matérias você tem maior dificuldade. E, além disso, você tem a prova para fazer. Você vai responder o questionário. Vai fazer essa prova. E vai nos enviar. De posse desse material todo, nós vamos enviá-lo para duas pessoas. Ou para a Roberta Campos, que foi minha aluna pessoal. Que foi aprovada na maestratura do Tribunal de Justiça de Sergipe. E aguarda a nomeação. Ou para a Michele Tonon, que é defensora pública do DF. É uma pessoa que goza da minha inteira confiança. Elas vão receber isso. E vão montar um plano de estudos para você. Até a data da prova do Ministério Público de São Paulo. Conforme a sua realidade. Para você aproveitar o curso ao máximo. Sem prejuízo disso. Porque esse planejamento individualizado. Ele demora até 15 dias para ser feito. Geralmente, antes disso, já enviá-lo. E, sem prejuízo disso. Você será, sem prejuízo, será matriculado amanhã mesmo. No MP6 Turma 2. Que é um curso regular para o Ministério Público dos Efeiúres. O objetivo é que você tenha acesso a esse curso por 30 dias. E aí, você sane todas as suas dificuldades estruturais. Assista, por exemplo, todas as aulas de Direito Processual Penal. Assista, por exemplo, todas as aulas de Direito Penal. Assista, por exemplo, todas as aulas de Direito Civil. Para que você possa corrigir falhas estruturais. Depois disso, a gente vai começar o curso específico. O nosso curso específico vai contar com 142 aulas de 30 minutos, 142 videoaulas, distribuídas da seguinte forma. Você vai ter uma aula inaugural com duas videoaulas com Daniel Carvalho, que é promotor de Justiça do IPDFT. Foi aprovado em primeiro lugar no último concurso. Com estratégias de estudo para a prova objetiva. Depois disso, você vai ter outras duas videoaulas, como se preparar para o Ministério Público de São Paulo, que vão ser ministradas pelo Rafael Oliveira, que é doutor em Direito, que é promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que confere maior especificidade ao curso. Depois, a gente vem com 114 videoaulas sobre os temas diversos previstos no edital. Mais 12 videoaulas de ECA foram gravadas pelo Rodrigo Machado, com os temas principais que são cobrados em Direito da Criança e do Adolescente. O Rodrigo gravou esse módulo antes de viajar para a Espanha, ele está na Espanha nesse momento, fazendo seu mestrado. O Rodrigo é promotor de Justiça do IPDFT. Além disso, observando esse direcionamento do edital, observando o curso do IPD de São Paulo, terá transcrição das aulas sim. Observando essa distribuição do edital, nós teremos 10 simulados com 100 questões cada, elaboradas pelos CPIURES e comentadas pelos CPIURES. Total de mil questões. Além desses 10 simulados semanais, nós teremos outros 10 simulados de 30 questões cada, sobre decisões do STJ e do STF do ano anterior. Simulados informativos. Então, a ideia é que também elaborados e comentados pelos CPIURES. No fim das contas, o aluno terá feito 1.300 questões no nosso curso. E as questões dos simulados de 100 questões observarão a mesma distribuição, o mesmo estilo e esquema da prova. O curso ainda conta com material em PDF, aproximadamente 3.500 páginas, central de dúvidas e a contagem regressiva. Nossa contagem regressiva, que corresponde a mais 12 videoaulas, mas que são distribuídas 6 videoaulas online e outras 3 horas de aula, que equivalem a 6 videoaulas, presencialmente na véspera da prova na cidade de São Paulo. Além disso, há o simulado e os 60 artigos que a gente seleciona para você ler antes de ir para a prova do Ministério Público de São Paulo. Então, isso tudo faz parte da contagem regressiva. Uma semana de revisão antes da prova. As aulas ficam disponíveis na plataforma. A gente estruturou todo esse curso, todo, que tem planejamento individualizado, acesso ao curso regular por 30 dias para resolver seus problemas estruturais, 142 videoaulas, com contagem regressiva, na véspera em São Paulo, com o nosso cough break, que é famoso. Tudo isso com material em PDF, central de dúvidas. E a gente tentou, isso é um esforço e hercúleo mesmo, é porque a gente acredita na confiança que vocês depositaram na gente. A gente está lançando o curso hoje, deixa eu só pegar exatamente o valor do curso. O valor originário do curso é de R$ 1.290,00 dividido em 12 vezes. Só que hoje, como é o lançamento, ele está por R$ 990,00. Você pode dividir em 12 vezes sem acréscimo, o que significa R$ 82,50,00 por mês. Menos de R$ 3,00 por dia, R$ 2,00 alguma coisa por dia. É isso, é o valor do curso, certo? De qualquer maneira, eu quero dizer para você o seguinte. Eu sempre gosto de me perguntar como eu estudaria se eu estivesse prestando o concurso do Ministério Público de São Paulo. Eu estou com a prova aqui anterior, a gente vai resolver. Se eu fosse prestar a prova do Ministério Público de São Paulo, eu faria o seguinte. Eu percebo que a prova é muito bem distribuída. E de fato ela é. Tem 10 questões de processo civil, 10 civil. Tem 15 questões de penal, 12 de processo penal, 12 de constitucional, 10 de administrativo. Então, ela é uma prova muito bem distribuída. O primeiro ponto é que eu preciso descobrir quais são as minhas falhas estruturais. Por isso que essa primeira prova que a gente faz é muito importante. Antes mesmo do seu planejamento chegar, você já pode detectar quais são as suas falhas estruturais. E aí, pega esses primeiros 30 dias para resolver as suas falhas estruturais. Porque se você fizer 12 de 15 em direito penal, 10 de 12 em processo penal, 8 de 10 em direito administrativo, 9 de 12 em direito constitucional, você vai alavancar a sua nota de uma forma muito expressiva. E isso você pode fazer, por exemplo, concentrando os primeiros 30 dias para essas matérias de maior extensão. Então, eu penso que esse seja o caminho. É uma prova realizada pelo próprio Ministério Público de São Paulo. Eu estou com a prova anterior aqui, se você tiver a curiosidade de acompanhar ali, eu olhei a prova e falei, ó, marque aí para eu resolver a prova com os alunos, né? Então, eventualmente, se eu não me lembrar de um artigo, vocês me ajudem aí. De qualquer sorte, a ideia é que a gente resolve essa prova. E a prova anterior do Ministério Público de São Paulo, a prova de direito penal com 15 questões, é uma prova de nível de dificuldade mediano. Não é uma prova assustadora. Se você estiver estudando, você vai conseguir sair muito bem em direito penal. Sem sombra de dúvidas, o Marges Ouro serve para essa prova, sim. E quem está estudando para a maestratura deve emprestar esse concurso por diversos motivos. As matérias previstas na primeira fase, salvo um detalhe ou outro, por exemplo, os direitos humanos, são coincidentes com as matérias cobradas na maestratura. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que é um estado muito bom, que o interior é muito bom, e nós estamos falando de 80 vagas. Então, e nós estamos falando de um local de fácil acesso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ir para um estado muito bom. A passagem para você ir, compra no dia que saiu, a data da prova, no dia, no dia. Saiu a prova, saiu amanhã. A data da prova vai ser 23 ou 26. Compra amanhã. Não deixe para comprar outro dia, não, tá? Faça esse favor. Aí você já compra, e aí você vai pagar um valor barato pela passagem. E essa é, com certeza, serve para os demais encaminhados, para o delegado, para os demais esforços. Compra a passagem, aí já reserve o hotel, para ficar uma estruturação mais barata mesmo. Então, vale a pena por diversos motivos. É menos caro do que em outros estados para ir. Você tem um número de vagas muito bom. Você tem uma prova com um grau de previsibilidade que nos permite perceber o que deve ser cobrado. Nós temos um número de vagas alto. É toda essa estrutura do parquê. Então, eu, sem sombra de dúvidas, eu prestaria. Então, se eu estivesse estudando para a magistratura, ainda não tivesse passado, tomado posse, eu, sem sombra de dúvidas, prestaria esse concurso do Ministério Público. Se você quiser acompanhar comigo a resolução da prova anterior, eu estou com a versão número 1 da prova preambular. O curso vai ficar disponível até a data da prova, tá? Até a data da prova, esse curso fica disponível, tá? A gente está colocando aulas, inclusive, de inquérito civil, para a gente conseguir tratar de temas próprios do Ministério Público. Proteção ao patrimônio público, módulo de interesses de fluxos coletivos com processo coletivo, direito à saúde, direito à educação, direito do idoso, porque pode ser cobrado dentro daquelas 14 questões, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Deixa que eu fale para vocês alguma coisa. Já está tendo o curso do TJ de Goiás, tá? Continua no MP7, sim, Bia. Se quiser fazer o MP de São Paulo, a gente pode suspender o seu prazo do MP7 para você retomar depois. Bom, eu estou com a prova preambular, versão número 1. A gente começa com a questão número 1. Preste atenção, a partir de agora, eu vou ser rápido na resolução das questões, porque são 15 questões, e a gente vai resolver essas 15 questões de uma forma bastante breve, para você compreender o estilo da prova e compreender as respostas. Direito Penal, questão número 1. A partir de agora, eu vou me concentrar na prova. Amanhã eu devo vir à noite, e aí eu faço uma live sobre dúvidas de cursos, concursos, etc. Mas, vamos lá. Número 1, praticado um crime, e inclusive se você quiser se inscrever no curso, inscreva-se imediatamente, para você já fazer a prova, já receber o planejamento individualizado e já começar a estudar amanhã, viu? Número 1, praticado um crime de roubo em continuidade delitiva contra três vítimas extintas, o réu foi condenado, após um regular processo a uma pena privativa de liberdade e multa. Como é que vai ser calculada a pena de roubo? O examinador aqui fez questão de cobrar o conhecimento do artigo 72. Essa cobrança é uma cobrança que tem alguma discussão doutrinária. Quando o sujeito é condenado por três crimes de roubo em continuidade delitiva, eu pego uma das penas, a mais grave, e exaspero em razão do número de delitos cometidos. Então, eu pego, essa variação vai de um sexto até dois terços da continuidade delitiva. Então, eu vou um, dois, três. Então, um sexto, um quinto, um quarto. Eu vou exasperar em um quarto. Certo? Certo. O problema é que o artigo 72 do Código Penal diz que em caso de concurso de crimes, a pena de multa deve ser somada. Então, por exemplo, se o crime tivesse sido em concurso formal, nós somaríamos a pena de multa, apesar de termos exasperado a pena privativa de liberdade. E foi nessa linha de entendimento do examinador. No crime continuado, você aplica o artigo 72. Você pode exasperar a pena privativa de liberdade, mas deve somar a pena de multa. Existe alguma discussão doutrinária se, em relação à continuidade delitiva, a pena de multa também, se ela também não deveria ser exasperada, já que o artigo 72 não fala em continuidade delitiva. Mas, considerando as outras alternativas da questão, ficou claro que o examinador adotou esse entendimento. Então, o primeiro tema que você tem que ter em mente, que pode ser cobrado na prova, é concurso de crimes. Continuidade delitiva, concurso formal, concurso material. Sistema da exasperação, sistema da acumulação, o cúmulo material benéfico, que também cai nessa prova. Então, você vai ver que o concurso de crimes é um tema que provavelmente estará na sua prova. Questão de número 2. A condenação por homicídio privilegiado qualificado é possível na hipótese em que? É possível homicídio qualificado privilegiado na hipótese em que a qualificadora é de natureza objetiva. Se o sujeito mata com um meio cruel o estuprador da sua filha, ele pode ter um homicídio qualificado privilegiado, porque o meio que ele elegeu foi o que qualificou. A qualificadora tem natureza objetiva. Quando você lê as alternativas A, B, C, D e E, você percebe que na B, na C, na D e na E, há qualificadora que incide por motivos subjetivos. A única qualificadora objetiva é a da letra A. Então, a condenação por homicídio privilegiado qualificado, aí está vendo? Fiz a crítica que isso é a posição do examinador, dizendo que ele se filhou a esse entendimento, e ali se ergueira, dizendo que a primeira inclusive foi anulada. Número 2, então o crime foi cometido com emprego de fogo. Esse é o meio que ele elegeu. Então, nesse caso, a qualificadora tem natureza objetiva, nada impede com o homicídio privilegiado qualificado nessa situação. Questão de número 3. Configurado o crime de tráfico de drogas privilegiado, que você sabe não tem natureza idioma, a causa de diminuição de pena será calculada segundo a quantidade e a qualidade da droga. O Supremo Tribunal Federal entende que a qualidade e a quantidade da droga podem ser utilizadas na terceira fase, se não tiverem sido utilizadas na primeira fase, como circunstância judicial do artigo 42. Então, o quanto de diminuição do tráfico privilegiado, pode, se isso não tiver sido valorado na primeira fase, levar em conta a quantidade e a qualidade da droga. Essa é a letra T. Bom, número 4. São considerados crimes hediondos, dentre outros. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Olha como a gente faz a análise de droga. A número 1 cobrou parte geral. A número 2 cobrou parte especial. A número 3 cobrou tráfico de drogas. A número 4 cobrou crimes hediondos. Olha como a prova vai caminhando. Parte geral, parte especial, legislação extravagante. Depois ela volta. Você vai ver isso. Bom, número 4. São considerados crimes hediondos. Quando você analisa a questão de número 4, é muito simples. Ela traz a letra da lei. O que está lá na lei 8072? Esse, esse, esse e esse crime. Então, o que não tiver, não pode ser. Lesão corporal grave, peculato, Peculato de novo, Peculato de novo. Tem três opções. Peculato não é acreditável. Ponto. Entendeu? E aí você vai ver que está na letra B, quando fala que estupro, latrocínio, homicídio qualificado, estupro de vulnerável, são crimes hediondos, são. Quatro letras B. Simples assim. A número 5 fala assim. A guarda de arma desmuniciada de uso permitido em sua própria residência constituirá crime que o sujeito não tiver o registro de propriedade válido da arma. Se o registro estiver vencido, não há crime. Mas aqui a questão fala que ele não tem o registro. Aí há crime. Do pódio de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 do Estatuto de Desarmamento. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Perceba você, e aqui é tranquilo a questão, ela cobra de você um entendimento simples da Estatuto de Desarmamento, que nós continuamos a legislação extravagante. Parte geral, parte especial. Drogas, crimes hediondos, Estatuto de Desarmamento. Então, olha como o direito penal é possível entrar na turma regular da MP agora, não cair. Olha como a parte geral vai sendo trabalhada. Olha como a prova vai sendo trabalhada. Número 6. A respeito de delito de corrupção de menores. Calma. Eu quero que você entenda a estrutura da prova. O examinador fez parte geral, parte especial. Tráfico, hediondos, estatutos de armamento. E agora, corrupção de menor. Ainda estamos na legislação extravagante. Aqui ele cobra o conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244B, para você saber se é crime material ou formal. E aí é crime formal. Aí restavam duas alternativas, A, B ou A, C. E por que é crime formal? Súmula 500 do STJ. Porque é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do menor. Basta que haja a prática do crime na companhia do menor. Então, você deveria ter marcado a letra C. Ok? Ok. Número 7. O policial, em patrulhamento de rotina, se depara com um perigoso assaltante, que é seu desafeto, que já havia cumprido penas por diversos roubos. Imediatamente, o policial dá a voz de prisão. Mas com base em quê? Nada. Então, o sujeito começa a fugir. Nesse instante, o policial saca a arma, descarrega a arma e mata o sujeito pelas costas. Impossibilidade de defesa, da vítima, etc. O que eu tenho aqui? Eu tenho um homicídio qualificado. O fato do sujeito ser perigoso, assaltante, entre aspas, está aqui na questão, já ter cumprido pena por diversos roubos e ser desafeto de um policial é crime? Não. Ele estava em flagrante delírio? Não. Havia alguma ordem de prisão a ser cumprida? Não. O policial simplesmente saca a arma, começa a correr atrás dele, dispara e mata. O que eu tenho aqui? Homicídio qualificado. Então, impossibilidade de defesa da vítima, etc. Então, o que eu tenho aqui? Homicídio qualificado. Certo? Letra R. Número 8. Agora, depois que a gente passeou, parte geral, parte especial e questões de legislação extravagante, voltou para a parte especial, agora ele volta para a parte geral. Questão de número 8. Diz assim, o início do cumprimento de uma pena privativa de liberdade e regime fechado pressupõe a realização de exame criminológico para a declassificação, para a individualização do cumprimento da pena, a sujeição ao trabalho e o isolamento durante o período noturno. Isso está lá no artigo 34 do Código Penal. É letra da lei. Então, para você ver, a gente, a prova não é uma prova hipercomplexa, com teorias inusitadas. Não. Basicamente, a ideia aqui é simples. A número 8 é a letra A, porque é o que está no artigo 34 do Código Penal. Então, aí a gente supera a questão de número 8. Voltamos para a parte geral. Mais um tema que você pode criticar. Teoria geral da pena. Estará na sua prova. Concurso de crimes. Estará na prova. Teoria geral da pena. Estará na prova. Número 9. Praticado o furto de bem, de uso, de consumo, avaliado em R$ 100,00 mediante o rompimento de obstáculos, sendo o réu primário de bons antecedentes, está caracterizado o quê? Ele é primário, tem bons antecedentes, há um bem objeto de furto de pequeno valor. Então, furto privilegiado. Mas houve um rompimento de obstáculo. A qualificadora de natureza objetiva. Então, eu tenho um furto qualificado, privilegiado. O furto privilegiado, qualificado. É isso que eu tenho. Certo? Certo. Letra P. A questão de número 9. Número 10. A confissão judicial do réu implica em, calma aí, confissão judicial, é uma atenuante. Estou falando de teoria geral da pena, que eu vou aplicar na segunda fase da dosimetria da pena. Então, mais uma vez, anote aí. Teoria geral da pena é uma questão que estará na sua prova. Concurso de crimes, teoria geral da pena. Estou falando de parte geral, especialmente, porque é a parte que eu sou responsável por ministrar. A confissão judicial do réu implica, eventual, compensação com uma circunstância agravante. Claro. Se tiver uma confissão com uma reincidência, você compensa. A atenuante da confissão com a agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher, você compensa. Então, letra A. Pronto. As outras falam assim, diminuição, compensação com causa de aumento de pena. Não, não tem como compensar com causa de aumento de pena, porque é uma atenuante. Está na segunda fase da desimetria. E a causa de aumento é na terceira fase. E aí, redução da pena e faz de uma causa especial de diminuição. Não. Não é uma causa de diminuição da pena, é uma atenuante. E por aí vai. Redução da pena base. Não é circunstância judicial. Então, assim, letra A, clara. Número 11. Então, você viu que, mais uma vez, teoria geral da pena. Número 11. Entende-se por concurso material benéfico. O que eles estão cobrando? Na número 11, concurso de crimes. O que eles cobraram na número 1? Concurso de crimes. O que vai cair na sua prova? Concurso de crimes. Entende-se por concurso material benéfico. O cometimento de dois... O que é concurso material benéfico? Para você entender. Às vezes, o sujeito pratica o homicídio. Um estupro da companhia de um menor. O menor fica lá, vigiando a porta da casa, enquanto ele estupra alguém. Mais ou menos isso. Vamos supor. Então, ele pratica estupro em concurso formal com uma corrupção de menor. Vamos supor que, pelo estupro, ele foi condenado a 12 anos. Estou arredondando para a conta ficar fácil para você. Para mim também. E, pela corrupção, ele foi condenado a um ano de recusão. Certo? Certo. Como é concurso formal, eu pego a pena mais grave e exaspego o sexto em razão do número de delitos praticados. 12 anos mais um sexto fica igual a... Chegamos a 14 anos. Ora, se eu somasse as penas, 12 anos mais um ano, eu teria 13. Seria melhor para o réu. Então, nesse caso, o concurso material é benéfico. Então, apesar de, com uma só ação, eu ter praticado dois crimes, eu somarei as penas. Porque isso é mais benéfico ao réu. E é o que diz a letra A. Entende que o concurso material é benéfico. O cometimento de dois crimes, com uma única ação, cujas penas são somadas em favor do réu. Letra A. Ponto. Simples assim. Parte geral. E agora? 12. A conduta do acusado que ao ser preso por prática de crime contra o patrimônio se atribui falsa identidade constitui crime de falsa identidade. Entendimento sumulado pelo STJ. Não é autodefesa o sujeito chegar lá no delegado de polícia. Eu fui delegado durante três anos. E dizer, ah, meu nome é Joaquim. Na verdade, o nome dele é João. Ele está dizendo que é Joaquim, porque é a mandada de prisão expedido contra ele. Ele não quer que seja cumprido. Ele não quer que seja cumprido. Isso não é autodefesa. É isso que o STJ assumulou. Então, mais um ponto que eu quero destacar para você. Que súmulas do STJ em matéria penal devem estar na sua prova. Concurso de crimes, teoria da pena e súmulas do STJ. Ok? Ok. Questão... E aí eu ficaria a letra C. Questão de número 13. O sujeito expor à venda cópias não autorizadas de filme, de DVD. Pirataria. Artigo 182, parágrafo 4 do Código Penal. Não é isso? Sim. Crime contra propriedade imaterial. Aí a questão, quer saber se isso é ato preparatório. Se for a venda, não. Crime é permanente. Se for a venda é também flagrante. Se é ilícito civil, não. É o ilícito penal também. Se o fato é artigo, claro que não. Se é uma contravenção, não. Então, letra D. Crime contra propriedade imaterial. Viu como é simples? Questão 14. Funcionário público, fora de exercer as funções, mas em razão dela, exige o pagamento de uma verba indevida, alegando que é uma taxa de urgência, me parece. Entre aspas. Taxa de urgência para aprovação de uma obra que ele sabe que é irregular. Isso é o crime. Isso é concursão, amigo. O sujeito está exigindo a vantagem indevida em razão da função, mesmo que antes de assumi-la e de exerce-la. Mas em razão dela. E ele está exigindo. Ele não está solicitando. A corrupção passa do jeito que solicita. Mas na concussão ele exige. Então, letra E. Pronto. Questão número 15. Vai ficar salvo sim, tá bom? A prática de lesão corporal de natureza leve por condutor de veículo automotor. E aí você me cobrou parte especial, parte especial, né? E aí vamos para a 15 que diz. A prática de lesão corporal leve por condutor de veículo automotor, reincidente por crime doloso, pode gerar condenação cuja pena deverá ser, se ele é reincidente de crime doloso, a ideia é que a pena seja privativa de liberdade. E essa questão número 15 cobra a literalidade do artigo 303 do CTB. Privação da liberdade, suspensão da habilitação para condução de veículo automotor. Letra da lei. Voltamos à legislação extravagante. Você vai perceber, então, que a gente tem uma prova bem distribuída. Digamos assim, qual é a minha expectativa pessoal para essa prova? 5 questões de parte geral, 5 questões de parte especial, 5 questões de legislação extravagante. Acho que talvez um pouquinho mais de legislação extravagante. Mas, grosso modo, 5, 5, 5, ótimo, conhecimento da letra da lei e de informativo, ou de sumas principalmente, mais do que de informativo, sumas do STJ, matéria penal. Isso vem com curso de crime, de teoria da pena, para geral, alguns pontos, mas sem uma grande complexidade. Vai exigir do aluno o quê? Porque ele tem estudado. Se você estudar daqui até a prova, você tem grandes sinais de aprovação. Simples assim. Vai ter que estudar. Não é fingir. Tem que começar amanhã. Entendeu? É a minha opinião, é o que eu faria, tá? O curso está no site. Eu, honestamente, recomendo que você se inscreva. É um curso que foi pensado no aluno, hoje tem valor promocional. A gente faz um curso, assim, gigante, com uma mega estrutura, com caráter personalizado e com valor acessível. Então, não deixe de fazer, conte conosco e faça um excelente estudo nesses próximos meses, para você chegar brigando na prova. Você pode até não ser aprovado, mas você tem que estudar para ser aprovado. Vencer não é tudo, Vance Lombard dirá, querer vencer é. Eu convido você a querer vencer, a estudar para ser aprovado no Ministério Público de São Paulo. Não estudar como se fosse algo distante, impossível, inacessível. estudar como quem tem reais chances de aprovação nesse concurso, nessa primeira fase. É isso que vai fazer diferença, inclusive em matéria de comportamento. Essa é a minha ideia, essa é a minha recomendação. Quero agradecer a sua presença e desejar para você uma excelente semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau pessoal.